Veja como é lindo o agir que Deus derrama. Amados irmãos, nós estamos aqui ao pé do Montermont. Aqui é de onde sai a água. A estrada é longa, eu estou cansado. A cruz que eu carrego, me maltrata demais. Espinhos saírem os meus pés. Às vezes penso até em desistir. Querido, eu quero fazer uma leitura aqui. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9. A partir do versículo 28. A palavra diz assim. Aconteceu que quase oito dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Está falando deste monte. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto. E as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele dois varões que eram Moisés e Elias. Os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus, Mestre, que bom é que nós estejamos aqui e façamos três tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Não sabendo que o que dizia e dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é meu filho amado, fazei tudo o que ele vos ordenar. E tendo suado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Essa palavra, amados, há dois momentos no ministério de Jesus Cristo, em que Deus declara o poder de Jesus sobre tudo. E a alegria de Deus em seu Cordeiro Santo, que é Jesus. No batismo que nós vamos ter hoje, foi no Rio Jordão, quando houve uma manifestação da Trindade Santa. João Batista foi o único profeta que viu a Trindade Santa. Porque ele batizou o filho, viu o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea de uma pomba e ouviu a voz de Deus. Dizendo isso, este é meu filho amado, em quem muito eu tenho prazer. E agora aqui no Monte Armão, estava Pedro, João. O que é que acontece aqui, amados? Deus prepara tudo, tudo na vida de cada um de nós, na vida de toda a humanidade, é preparada por Deus. Olha quem ele trouxe, quem Jesus chamou, Pedro. Quem era Pedro? O homem que dirigia os passos da igreja. Para ouvir o quê? Para ouvir Deus colocar ali Moisés, que simbolizava a lei, Elias, que simbolizava os profetas. E agora Deus diz para eles, este é meu filho amado, fazei tudo o que ele mandar. Ouvi o que ele vai dizer. Deus estava dizendo assim, Ele é maior do que os profetas, Ele é maior do que a lei. Ele vai fazer aquilo que eu... Por isso que Jesus disse, vos foi dito que é olho por olho e dente por dente, mas eu vos digo, Ele estava dizendo, eu sou mais do que a lei. Eu sou mais do que a lei mosaica. A lei mosaica teve um valor em determinado tempo, mas a partir dali Jesus veio implantar a lei do amor, a lei do perdão, da misericórdia de Deus, a expressão máxima do amor de Deus. E isso aconteceu aqui no irmão. Agora é interessante que aconteceu aonde? No Monte da Benção. O nosso guia estava falando aqui, Israel, que a água sai dentro da pedra ali. O verdadeiro milagre. Essa água que está jorrando está saindo no meio das pedras do monte. Quando Deus trouxe Jesus aqui, estava dizendo exatamente isso, que Ele era a benção que estava sendo derramada sobre a humanidade. não só sobre Israel, mas sobre a humanidade, sobre todos nós. Aqui nós temos brasileiros que moram no Brasil e em várias nações do mundo, todos abençoados e alcançados pelo poder de Deus. Todas as nações alcançadas pelo poder de Deus. A benção ordenada neste lugar. Jesus estava vindo aqui para Deus dizer, esse é o Filho que eu amo, em quem muito eu tenho prazer. Por que Deus estava dizendo que muito tinha prazer em Jesus Cristo? Pela obediência dEle. Certa vez, Jesus com fome, perguntaram se Ele queria comer e beber água, Ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ele estava dizendo, é muito maior o prazer e fazer a vontade do meu Pai do que matar a minha sede e a minha fome. Ele estava expressando exatamente a obediência dEle. E nós devemos ser como Jesus. É fácil. A palavra de Deus diz, nós temos que ser imitadores dEle. O apóstolo Paulo disse, ser de meus imitadores, como imitador de Cristo eu sou. Então, que essa benção ordenada sobre o Monte Hermão, essa água que vocês estão vendo aí, vai desaguar. Lá no Mada Galilé, onde estávamos há pouco tempo. Quanta irrigação, meu Deus. Quanta sede é matada. Quantos alimentos são gerados através dessa água. Quanta vida foi gerada aqui entre nós através de Jesus Cristo. O poder de Jesus Cristo de ter mudado a vida de cada um de nós. Quantos bilhões de pessoas no mundo não tiveram as suas vidas transformadas pelo amor de Jesus Cristo. Foi essa benção de Deus para nossas vidas. Então, que a benção aqui, eu quero fazer uma oração neste lugar. E a minha oração neste lugar é para pedir a Deus, porque Deus chama o Monte Hermão de o Monte da Benção. É para que seja derramada bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Eu quero orar dizendo, Pai, nós estamos aqui, Pai, ao pé do Monte Hermão. A Tua Palavra diz, Deus, que esse monte é onde o Senhor ordena a benção. A Tua Palavra diz, no Salmo 133, o coubom ou suave que os irmãos vivem em união. Pai querido e Deus amado, eu quero pedir bênção, Deus, para todos que estão nessa caravana, para seus familiares. Eu quero pedir, Deus, que seja derramada sobre nossas vidas, Deus, as Tuas bênçãos. Pai, mas nós não estamos falando de bênção só financeira, não. Isso é segundo plano. A Tua Palavra diz, nós devemos buscar o Teu reino, a Tua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. E nós estamos aqui, ao pé desse monte, pedindo, Deus, as bênçãos espirituais, o conhecimento de Ti, Deus, e o Jesus que o Senhor nos trouxe, vive em nós, mudando a cada dia nossas vidas. Que as Tuas bênçãos, os dons, Pai, os frutos do Teu Santo Espírito, sejam derramados sobre nossas vidas. nos ensina a viver, Deus, de acordo com a Tua santa vontade. Nos faz, Pai, seguidores, imitadores de Jesus Cristo. Nos permita, Deus, com a nossa fraqueza, com as nossas imperfeições, buscarmos a Tua glória e sermos cheios do Teu amor. abençoa todos os irmãos e irmãs que vieram a este lugar, para neste lugar orar comigo e dizer, Deus, derrama das Tuas bênçãos sobre nossas vidas, sobre nossa família. Senhor, derrama saúde. Tem alguns irmãos que vieram aqui enfermos, Alguns que vieram aqui, que só o Senhor sabe como foi que vieram. Alguns que vieram aqui deixando os familiares doentes, Deus. Enfermos, Deus. Alguns vieram aqui até pensando, será que quando eu voltar não vou encontrar um funeral? Mas Tu és o Deus que fecha a sepultura. Tu és o Deus que prolonga a vida. Deus, a Tua palavra diz que os que Te amam renovarão suas forças. e nós vivemos e tomamos posse da Tua palavra, meu Pai. Neste monte, Deus. O monte da transfiguração, o monte da bênção. Ordena a bênção sobre a vida de todos que aqui estão. Abençoa, Deus, a cada um dos irmãos e das irmãs. Abençoa nossos familiares. Derrama saúde. Derrama espiritualidade. Que nós passamos a valorizar a Tua presença mais do que todas as coisas. Senhor, Tu sabes que nós Te amamos. O Senhor conhece o profundo de cada um de nós. E o Senhor sabe que nós viemos aqui porque Te amamos. E nós somos gratos porque o Senhor nos trouxe até este lugar. Abençoa o Teu povo. É o que pedimos, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que recebem a bênção, digam amém. Palmas para Jesus. Vamos orar pelas nações. E trouxe bandeiras. Traz aqui agora o pastor. Carina. Fazer uma oração pelo clamor. Que Deus possa. Irmãos, tragam para cá as bandeiras para aparecer no vídeo. Olha a Carina. Nós temos aqui a irmã Irânica, de portuguesa, né? Bandeira dos Estados Unidos. Essa bandeira é de onde? Pernambuco. É uma nação, Pernambuco. É uma nação, Pernambuco. E poderosa. Bandeira do nosso Brasil. Nós sabemos que o nosso Brasil precisa de oração, irmãos. Nós estamos vivendo um momento de guerra ideológica no Brasil. E nós vamos orar. E todos os irmãos. A palavra de Deus diz, em 1 Pedro, no capítulo 2. Preste atenção como isso é importante. A palavra de Deus diz que nós, todos nós aqui. Vocês são, diz a palavra, nação santa. Povo escolhido. Separado. Comprado. Não com coisas corruptíveis, mas com o sangue de Jesus Cristo. E a palavra vai além dizendo, vocês são sacerdócio real. Cada um de nós que estamos aqui fazemos parte do sacerdócio do rei Jesus. E a palavra diz, nós somos sacerdócio real. E na autoridade dessa palavra, eu quero pedir aos irmãos que estendam as mãos para as bandeiras. Estendam as mãos e nós vamos orar dizendo, Santo Pai, Eterno Deus. Apresentamos aqui, meu Pai, os países. Aqui, meu Pai. Aqui, representado. Teus filhos que são desses países e os que neles moram. O nosso Brasil, Deus. Deus, nós pedimos a bênção sobre estes países. Nós sabemos, Deus, que nós estamos chegando próximo do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Senhor, nós sabemos que há uma tribulação e uma grande tribulação se aproximando. E o nosso pedido, Deus, é para que o Seu tenha misericórdia. Na Tua santa palavra, Deus, o Senhor disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome. O Senhor disse, o meu povo. Ele disse, eu ouvirei o meu povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, jejuar, se arrepender dos seus maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E nós estamos aqui pedindo sar a terra, Deus. Senhor, sar a terra. Estende a Tua mão. Devemos, Deus, Pai. Estamos tendo ainda, Senhor, o Covid. Está vindo aí, Senhor, essa febre do macaco. Doença, Senhor, que pré-anuncia uma grande tribulação. Mas a Tua palavra diz que os Teus filhos, os remanescentes, serão preservados. A Tua palavra diz que os Teus filhos serão guardados por onde quer que andares. Há sobre nossas vidas a Tua mão poderosa estendida, guardando, protegendo. E nós, Senhor, queremos agradecer, Pai. Porque nós sabemos que, por amor de cada um de nós, o Senhor tem guardado nossos familiares. A Tua mão tem estado estendida. Senhor, nós pedimos a Tua benção. Porque até mesmo aqueles que não merecem são guardados por amor de cada um de nós. E nós agradecemos, meu Deus. E pedimos que o Senhor abençoe essa nação, os governantes. Que o Senhor tire do coração dos governantes a corrupção. Deus, abre os olhos dele e mostra a Tua glória. Mostra, Pai querido. Senhor, que o Senhor possa, Deus, preservar a inocência das crianças. O pão na mesa do faminto. Pai, alimenta a nossa casa, nossas famílias. Nós agradecemos pelo pão de cada dia, pelo sustento. Nós agradecemos pela saúde. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Abençoa, meu Pai, todas as nações. E o nosso Brasil é o que nós pedimos. No santo e poderoso nome de Jesus, a igreja confirma dizendo amém. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos aqui ao pé do Monte Armão. Aqui é de onde sai a água para manter todo Israel, essa região toda. Israel hoje vive um momento de prosperidade. O celeiro do Oriente Médio. Nações são alimentadas pelo que Israel planta. Veja aqui a quantidade de água que sai de dentro da rocha. Olha aqui. Mostra aí, essa água sai de dentro da rocha. Aqui é uma das fontes do Monte Armão. É neste lugar onde sai água cristalina, água potável para levar até o Mar da Galiléia, o Rio Jordão. Aqui sai daqui, a fonte para três rios. Depois vai para o Rio Jordão. Depois vai despejar no Mar da Galiléia. Depois vai para o Mamor. Você imagina que desse monte, que Deus é esse, meu Pai querido, que faz vir água de um monte tão alto, a dois mil metros de altura, e derrama água sobre todo o Israel. Veja como é lindo o agir de Deus. Que Deus derrame dessa fonte de águas vivas sobre a sua vida. Você, meu amado irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que nos ajudam a fazer a obra do Senhor. Deus abençoe. Eu sou feliz, estou muito alegre. Porque eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Está passando por problemas, tão difíceis de vencer. São tantas lutas e tantas aflições para te fazer sofrer. As tuas lágrimas vão molhando o teu rosto, quando estás em oração. E a tua alma abatida, Deus implora, te pedindo proteção. Mas você não está só, Jesus de Nazaré, contigo Ele é. Vá em frente, use a sua fé, vai em frente, use a sua fé, que a vitória chegará. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é. Se estás fraco e pelo vale estás passando, Deus estará te provar. E com o ouro refinado pelo fogo, você irá brilhar. Todas as promessas que Ele te fez vai se cumprir. No tempo certo, Ele vai achar. Abra a tua boca e comece a cantar. Ele vai te abençoar. Mas você não está só, Jesus de Nazaré, contigo Ele é. Vá em frente, use a sua fé, que a vitória chegará. Poderoso Ele é. Poderoso Ele é. Mas você não está só, Jesus de Nazaré, contigo Ele é. Vá em frente, use a sua fé, que a vitória chegará. Poderoso Ele é. Amém. Canta comigo, igreja. Aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo. A vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo. Para minha vida. A carica da paixão. A paz apareceu no homem. Aleluia! Para e para chorar. Para e para chorar. Amém. Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu, foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu, o meu coração, batia forte, como quem diz, é o fim, pensei, tudo está perdido, não aparece um amigo, que tenha pena de mim, mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim, não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo, e vou te fazer comigo, foi Jesus, o igreja, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu, a igreja, foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro, e a vida me deu, Pai, eu estou aqui, pra conversar contigo, Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo, e só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar, eu errei outra vez, mas quero acertar, Pai, eu estou consciente, de que não mereço, ter outra chance, tentar, um novo recomeço, agora, igreja, pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima e inflame, me faz, ser um novo crente, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, me fala, me fala, me fala, hoje aqui, eu quero é só te ouvir, eu quero é só te ouvir, me dá uma nova unção, me dá uma nova unção, me dá uma nova unção, eu quero renovação, pai, eu confesso, que não era assim, que eu queria, pai, eu tentei do meu jeito, Porque eu não entendia Que o que penso não É o que tu pensas Que os meus planos não São os teus planos Pai, eu me rendo diante Da tua vontade Me quebra a minha massa Me faz o vaso de verdade Tu me conheces bem Sabes tudo de mim Nem preciso falar Só quero te escutar Pois quando tu falas comigo Igreja, o fogo se aceite Que queima em flama e me faz Ser um novo crente Me fala hoje aqui, igreja Me fala hoje aqui Eu quero Eu quero Me dá uma nova unção Eu quero Renovação Aplausos para Jesus Aleluia 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 Que glória Quem está sentindo a presença do reino Aleluia Esses hinos aí São hinos que tem uma letra muito forte Amém Um hino especialmente que fala da misericórdia de Deus Aleluia O amor de Deus que compreende as nossas fraquezas Eita glória Eu acho que na estrada da vida com Deus O que mais tem é placa de retorno Você errou e ele fala Volta minha filha Começa de novo Começa de novo meu filho Não tem problema Vamos juntos Amém Se Deus é poderoso Amém Ô glória O fardo está pesado A estrada é longa Eu tô cansado